Nós vamos cantar uma música em homenagem a quem? Amor a Gabi A Gabi, é uma música que a gente fez A letra é da Maria Paula E a melodia é da Proalino Vamos lá? Tá bom Gabi, eu vou cantar de coração Amor da minha vida Você é minha amiga Eu te amo Eu te amo Eu te amo Gabi, eu vou cantar de coração Amor da minha vida Você é minha amiga Eu te amo 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 Eu te amo